Bom dia, alunos da Organização Educacional Cristo! É um prazer enorme estar aqui junto com vocês, né? E agora os nossos encontros serão por aqui, pelo nosso canal no YouTube da Organização Educacional Cristo e pelo sistema da nossa escola, certo? E como eu tinha ali, eu não queria fazer uma homenagem e não tinha como colocar a mão de todos os alunos legislados, porque são muitos, eu coloquei, aí segue que eu ministro a aula, certo? Nós temos aqui, ó, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, novo ano e no ensino médio. E ao redor, eu coloquei palavras que tinham significado muito grande e que eram diferenciadas nas nossas aulas, né? Sorrisos, abraços, motivação, diversão, amizade e brincadeira. Nossas aulas, elas tinham tudo isso, mas agora tem uma palavrinha que tem um significado muito grande neste momento, que é saudade. Aquilo que a Tia Unido está sentindo agora por cada aluno da nossa escola. E nossas aulas, elas vão ser assim, a partir de agora, né? Elas vão ser umas aulas práticas, diferentes, mas também muito gostosas de fazer. Eu estarei mostrando pra vocês e lançando desafios durante as nossas atividades, certo? Nós vamos ter o Empreende Desafio, que é eu estarei lançando juntamente com a OPE, que é a nossa metodologia, a metodologia do nosso livro que nós utilizamos, justamente com o autor, o Léo Frein. E esses desafios, eles estão lançados pela equipe da OPE e eles são desafios que você pode fazer aí na sua casa com objetos e coisas que você tem aí. Também estarei lançando o Empreende Receitos. Serão algumas receitas que eu estarei colocando aqui pra que vocês possam fazer ou até mesmo demonstrando. Eu vou fazer aqui e demonstro pra vocês e vocês poderão fazer também na sua casa. E também estarei fazendo o Empreende Dicas. Serão dicas de estudo, dicas de brincadeira, diversas dicas que vão ajudar vocês a passar por este momento de estar em casa de uma forma mais dinâmica, certo? Então, eu aguardo vocês nas nossas aulas, nos nossos horários. Fiquem atentos. Estarei esperando vocês aqui e na nossa plataforma. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto